Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito especial porque 19 de janeiro, faz um ano que a nossa princesa Olivia chegou e vocês que acompanham todo o processo, desde a gravidez, que estão aqui nos acompanhando, acompanhou o parto eu quero muito compartilhar com vocês esse dia do aniversário da Olivia nós estamos aqui nos preparativos da decoração e das comidas a Mirela, ela fica na área da comida, porque ela assim, gente, as coxinhas que a Mirela faz o aniversário da Olivia de 6 meses, foi ela que fez, vocês lembram? então não é a primeira vez que ela aparece aqui e aí hoje nós estamos fazendo caldo de frango e os brigadeiros e beijinhos já estão na geladeira desde ontem à noite que nós preparamos aqui nós temos mousse de maracujá e aqui nós temos caixinhas personalizadas que a Mila nos enviou e assim, gente, eu quero muito agradecer à Mila pelo carinho olha que delicadeza das caixinhas que ela fez e aí nós estamos enchendo de guloseimas aqui nas caixinhas onde é a lua? Você trouxe? não, não trouxe? oi, peraí a Olivia está dormindo pare, me mostra o que você trouxe as delícias os brigadeiros gourmets morango olha, gente ao leite churros e beijinhos o churros vai doce de leite esse aqui é o bolo de cenoura bolo de cenoura com brigadeiro com brigadeiro agora o pessoal da Holanda sabe com quem encomendar coisas para festas esses são os melhores, né Mari? é, o meu objetivo na verdade é fazer bolo caseiro, né? a gente que mora fora sente falta de ir na casa de alguém de laranja, de limão mais brigadeiros mais brigadeiros esses de morango eu não conhecia, gente olha que lindo tô louca pra experimentar muito obrigada, Mari imagina, obrigada, remember? somebody woke up ai, arrinhou pra pôr e pra pibura bom dia quem acordou? quem? que a Mirella tá fazendo agora o nosso caldo de frango tá colocando um creme de milho? é, milho batido olha que delícia, gente isso aqui é bem goiano, né Mirella? super nem sei se tem nos outros estados mas isso é muito bom o caldo de frango engrossado com milho e isso aqui, agora que a gente tá no inverno a gente achou que combinava muito, né Mirella? com o aniversário nós não temos uma panela bem grande então a Mirella tá usando as três panelas Mirella tá preparando a mesa colocando os docinhos nós temos muitos doces, né Mirella? muitos doce não vai faltar nessa festa não mesmo esses aqui são os famosos Stroopwafels que é holandês muito gostoso também e olha só, gente que delícia nós temos diversos sabores de brigadeiros enquanto as meninas organizam a mesa a Olivia tá aqui do lado observando tá ansiosa pro aniversário já e aí eu fui achando os prendedores perdidos coloquei todos no cabelinho dela tadinha já estão colocando as comidas agora a decoração com as bandeirinhas ainda bem que elas vieram me ajudar, gente porque eu sozinha não teria condição não olha, já colocaram as caixinhas hora de vestir a roupinha pra ficar bem bonita pra festa dela, né filha? é? 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 Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe Música Gente, tô surpreendida A minha casa coube muita gente Mesmo sendo pequenininha Todo mundo tá confortável Tava preocupada se não tinha lugar pra todo mundo sentar Mas todo mundo tá bem, né? Olivia tá no colo da vovó E aí, Mirella, tá gostoso? Tá Ela que faz Ela fez esses deliciosos Vamos abrir os presentes Ela escolheu esse trimestre E aí, funciona Wow, mamãe Colores Oh, isso é muito engraçado Isso é muito engraçado É muito engraçado Ela realmente gosta Orangê 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 Muito engraçado Muito engraçado Muito feliz, Olivia Uau! Tá assustada! Uau! Muito lindo! Uau, que lindo! Uuuu! Moustoda! Olha a fila! Sim! Eu gosto de fila! Beca por! Sonfim! Ah, Girafa! Girafa! We all go to Mallorca! Uau! Ano! 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 De broekje ook echt op de ronde! F*** off! Ano! BANG! Iis! In de foria, Ip! Petit! Hourra! Amém. Hora de cortar o bolo O que é esse bolo? Meu Deus Esse bolo de cenoura, olha que delícia Gente, eu quero agradecer o carinho E estou muito feliz de ter compartilhado com vocês A festinha da Olivia Foi tudo muito lindo, muito simples Mas tudo feito com muito carinho Eu tive a ajuda de muita gente E eu estou muito realizada Ficou uma festa simples Tudo feito com muito carinho Por pessoas que gostam muito de mim Então isso já é o bastante Minha comida estava maravilhosa Todo mundo ainda continua aqui conversando E isso a gente fica muito feliz, né? Eu espero que vocês tenham gostado De acompanhar o vídeo A Olivia já está dormindo Ela está muito cansada, tadinha Tirou muita foto, brincou a festa inteira Vocês viram, né? Ela realmente aproveitou a festinha dela E é isso, gente Se você me chegou a dar através desse vídeo Se inscreva no canal Nos acompanhe nas redes sociais Obrigado por assistir, gente E nos vemos no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau